7h33 da noite E ela Segue Esse daqui vai ser o nosso Acabou a tinta, é isso galera Terminou de pintar já 8h27 Mais Pelo menos Essa parte aqui Já está inteirinha Pronta Aqui é onde vai nossas roupas Penduradas Está aqui A gente pintou ali de preto para dar um destaque Vai ficar aqui Nossa roupa vai ficar Meio de lado Vai ficar meio de lado Assim as roupas Aí só falta dar um setoque de pintura aqui Ali em cima Porque teve que cortar Por causa dessa porcaria feia aí Ó Esse lado pelo menos foi Esse lado Está indo Falta só mais duas madeiras Vai rolar uma coisa Dois prateleiras É, duas prateleiras Duas madeiras Estou louca A gente Estou cansada E de última hora A gente resolveu colocar um gaveteiro bem aqui E aqui E aqui Como que é o nome? Calceiro A gente vai colocar um lugar aqui para pendurar a calça Isso Isso foi agora Me recompone Oh, oh, oh Está vendo o meu e o meu Esse aqui é o melhor Onde é? ritele Onde é? Show Nossa O que é isso? Meu Deus. Se eu for isso aqui... Você vai se pôr. Pronto. Pronto. Pronto, Pronto. Obrigada. Olha, olha. Tá tomando forma. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é a pintura da gata, ó. E lembra que ela tava falando da minha? O que você tem a dizer sobre essa sua pinturinha? Top. Ó. Você gostou? Tá orgulhosa da sua pintura? Não. Olha que grandão que tá. Ó. As roupas. No alto. Na verdade, eu já vou fazer um banquinho. Vou pegar aquele banquinho que eu falei pra vocês. E vou refazer. Vou fazer uma... Um banquinho maior porque está muito quebrado. Eu já vou fazer como se fosse uma escadinha também. Pra... Alcançar lá em cima, né? Se não, eu tinha que deixar tudo na baixinha. Se não, eu ia ter que botar tudo aqui. Nessa e nessa. Nessa e nessa. E as duas de cima, né? Ia ficar a vaga. É... Ixi, agora vai na merda. Começou a gravar. Começou a gravar na merda. Colocamos essa última prateleira aqui. Isso daí é pra segurar elas na mesma altura e elas ficarem bem alinhadinhas. Como a gente não quer nada aparecendo aqui embaixo, a gente colocou por cima. E essa é a solução. As gavetas... Estão tomando forma. Estão tomando forma. Já tá cortado aqui. Tudo pra caber ali. Lá. Calma aí. Aqui. Aquelas tabuinhas também já estão tudo prontas. Essa gaveta tá pronta. A Michelinha fez. E aí? Diga do seu corre. O que você tá fazendo? Ó, eu comecei a filmar. Só que eu fiquei um pouco estressada. Aí eu parei de filmar. Vou colocar nesse daqui. Essa era a ideia pra gaveta correr. Aí tem uma ali que a gente teve um problema com ela. E aí tem que lixar tudo. Tem que pintar. Tem muita coisa pra fazer. Eu vou fazer tudo hoje ainda. Pra ter um resultado. E ainda vou finalizar limpando esse quarto. Porque tá muito sujo. Tá muito bagunçado. E tá até ruim pra trabalhar. Por conta da bagunça. É isso. Pra quem acha que é fácil. Uma e meia da manhã. A gente acabou de tomar banho. Eita, caralho. Errei aqui. E aqui tá ela. De meia. Pintando espelho, ó. É assim que funciona aqui, gente. Mas. Tá valendo a pena. Mais um dia aqui. E esse lado já tá basicamente pronto. Aí. A gente teve que trazer as ferramentas pra cá. Porque agora a gente vai começar a montar a estrutura da cama. Agora vamos começar. Sem desculpa. Tá de dia ainda. Mas daqui a pouco vai escurecer. Olha como o tempo tá fechadinho, ó. Tá bom, né? Uhum. Temos uma estrutura. Esse daqui é o começo de tudo. Tem três desse jeito, né? Que foi mostrado antes. Um ali. Um aqui. Outro aqui. E aí a gente passou uma ripa agora daqui pra lá. Daqui pra lá. Vai entrar uma aqui e tal. E vai formar a estrutura. Colocando agora o que vai ser o chão. Mas ainda não vai ser o chão. Porque ainda o chão vai por cima. O chão não pisa, né? É, o chão. Vai ter um piso por cima disso. Aí ficou assim. Aqui ficou super estruturado. Super, super, super. Sem chance de queda. A gente prendeu lá, ó. A gente prendeu lá na parede. Todas as partes. Então tá bem preso. Zero chance de cair isso aqui. Se cair também a gente mostra. E aí tá fazendo essa parte agora que é as finalizações, né? Terminada a parte do chão. Na estrutura e tal. Agora Bom, é isso A gente volta com maiores atualizações Vamos ver se ele vai confiar Ele vai ficar com medo Vem, Neymar Vem, Neymar Vem 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 aqui, me dá sopa aqui, segura Segura Para me incentivar Vem Vem, me confia Venha, venha 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 Venha, não Não confira, sua mãe Venha, venha, venha Pulou Pulou Ai, não confi Olha sozinha Tá bom Agora você vai lá Toma ai que eu vou ir segurar Olha como ficou Quarenta e oito minutos colocando Ficografando aqui pelo menos Gente, mas ficou muito bom Ah, mas ficou bonito oito minutos colocando É coceira, é coceira Ficografando aqui Ficografando aqui